Agarra a estrada com os dentes Sou eu quem faço o meu caminho Agarra a estrada com os dentes Sou eu quem faço o meu caminho Não vejo motivos pra parar Aperto o passo e vou seguindo E a estrada é uma serpente Que só eu sei doméstica E a estrada é uma serpente Que só eu sei doméstica Quando ela pensa em dar o bote Eu já estou em outro lugar Sapatos velhos, uma guitarra É o que eu tenho pra me guiar Sapatos velhos, uma guitarra É o que eu tenho pra me guiar Joguei pro alto o que eu tinha Sem esperar a sorte encontrar A guitarra é uma guitarra Sapatos velhos, uma guitarra É o que eu tenho pra me guiar Sapatos velhos, uma guitarra É o que eu tenho pra me guiar Joguei pro alto o que eu tinha Sem esperar a sorte encontrar A guitarra é uma guitarra 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 Obrigado.